A cidade da China realizou nesta quarta-feira em Luanda a cerimônia de sorteio para premiar os clientes que aderiram ao sorteio Feliz Natal e Ano Novo, com um valor global de 10 milhões de quanzas. A cidade de mobiliário começou no início de novembro e acabou no fim de novembro. Este mês, dezembro, é para a nossa campanha, campanha para promoção para Feliz Natal e Ano Novo. Para o PCA da cidade da China, Jack Juan afirma que, apesar da pandemia da Covid-19, a direção da cidade da China sempre manteve o número de empregos de funcionários angolanos. Sempre estamos a esforçar a retomar as atividades comerciais para retomar a economia, para manter os empregos para mais de 4 mil trabalhadores nacionais. O sorteio destina-se a todos os clientes que, de 26 de novembro a 30 de dezembro do corrente ano, efetuaram compras num valor igual ou superior a 100 mil quanzas. A TV Belas deseja-lhe festas felizes e um ano novo cheio de prosperidades. A TV Belas deseja-lhe festas felizes.